Caso Jovem Pan Em julgamento de ações do PT, TSE impõe censura. Corte mandou investigar a rádio. Decisões do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que impuseram à rádio Jovem Pan concessão de direito de resposta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva PT e a abstenção de se manifestar sobre temas cuja abordagem foi classificada como ofensiva, pela defesa do petista, reforçaram o debate sobre atuação e critérios adotados pela Corte no combate à desinformação. As decisões do TSE impõem censura prévia à emissora e ferem direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal. Especialistas ouvindo pela reportagem corroborarão essa interpretação. O acordão destas decisões ainda não foi divulgada e a emenda dos julgamentos, nome dado ao resumo da decisão, apenas diz respeito à multa e ao dever de evitar tratar os fatos mencionados pela defesa petista. Entenda o caso. PT pede censura. Três pedidos de direito de respostas foram feitos pela equipe de advogado da campanha do ex-presidente Lula entre dia 2 e 12 de setembro. Em todas as petições, pedem-se que a Corte conceda em até dois dias pedido de resposta a declarações específicas de comentaristas políticos da emissora. destas petições da defesa do ex-presidente, a quais o Estadão obteve acesso, não custava pedidos para que os comentaristas fossem cerceados. Nele Lula solicita direito de respostas em até dois dias. Porém, de uma ação de investigação eleitoral apresentada pelo partido, em 14 de outubro, o PT pede que a emissora seja obrigada a liminarmente a se abster de reproduzir conteúdo de notícias sobre Lula classificadas como desinformação. Mais informações abaixo. Na prática, o TSE negou o pedido de censura na ação por investigação eleitoral apresentado pelo PT, mas impôs a mordaça nos pedidos de respostas a suizados pelo partido. A relatora negou inicialmente o pedido do PT. O plenário virtual reverteu a decisão e impôs censura à emissora. Inicialmente, a relatora das ações, ministra Maria Cláudia Buccianeri, negou os pedidos do PT. Ela considerou que não se tratavam de comentários manifestamente e verídicos. O que restam são as críticas duras, ácidas e desagradáveis, mas que, ainda que injustas e infundadas, devem ser resolvidas e respondidas dentro do ambiente da própria política. Entre julgamentos virtuais que não contam com a presença dos ministros de leitura ao vivo de seus votos, a decisão foi remetida pelo plenário. Buccianeri mantendo sua posição, mas ficou vencida ao lado de Sérgio Barros e Raul Araújo a favor de Lula votaram Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Benedito Gonçalves e o presidente da corte Alexandre de Moraes. Detalhes da decisão ainda não estão disponíveis. A redação do Acordão, documento em que todos os termos da decisão seriam mais detalhados, ficou a cargo do ministro Alexandre de Moraes. No entanto, o Acordão ainda não foi publicado. Segundo a emenda de todos os julgamentos, a corte foi à lei do próprio pedido da defesa de Lula. Textualmente, o documento determina que a emissora e seus comentaristas se avisteiam de promover novas inserções e manifestações sobre os fatos tratados nas representações apresentadas e detalhadas no voto condutor do Acordão, tanto emissora de Rádio Jovem Pan, como no sítio eletrônico de representação da internet e no seu canal do YouTube. As decisões são do dia 18 de outubro. TSE também mandou investigar a emissora por tratamento privilegiado a Bolsonaro. No dia 14 de outubro, o PT pediu ao TSE que fosse aberto uma investigação sobre um suposto tratamento privilegiado conferido pela emissora ao presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro PL. Na ação, o partido pediu à corte uma apuração de suportes de abuso dos meios de comunicação do grupo para a veiculação de conteúdos sabidamente inverídicos ou completamente descontextualizados. Tudo isso de modo a beneficiar candidato à presidência Jair Bolsonaro e seu vice, Braga Neto, afirma o pedido do PT. Na mesma ação, o PT pediu ao TSE obrigue eliminarmente a Jovem Pan a conceder tratamento isonômico aos candidatos ao cargo de presidente da República de modo a acessar o tratamento privilegiado ao candidato Jair Bolsonaro, bem como seja determinado que se abstenha de reproduzir mais conteúdos e notícias sobre fatos sabidamente inverídicos descontextualizados em relação ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva e ao processo eleitoral. No último sábado, dia 15, o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, negou o pedido liminar do PT, no entanto, acolheu o requerimento de abertura da investigação. Para o ministro, o PT apenas pediu liminarmente a reiteração do dever de recaio sobre todas as emissoras e que está prevista em regra geral de caráter geral e abstrato. Deste modo, a eventual concessão da medida pleiteada não seria suficiente para permitir ao destinatário identificar qual ato específico ou objeto do comando judicial deve ser praticado ou fica proibido. Ao justificar a decisão de abrir a investigação, Benedito Gonçalves considerou que a programação da Jovem Pan cedeu espaço para especulações sem nenhum fundamento em evidência fática sobre concravos políticos e sobre imaginária manipulação de pesquisa e mesmo dos resultados das eleições. O Corregedor acrescentou que comentários feitos na emissora procuram incutir nos eleitores o medo de um golpe de esquerda e do fechamento de grito no mingo do crime organizado em caso de vitória de Lula na eleição presidencial. É possível constatar da leitura dos trechos e do acesso aos vídeos de que, em um efeito cíclico, os comentaristas da Jovem Pan não apenas persistem na divulgação de afirmações falsas sobre fatos, coisas que diferem da legítima opinião que possam ter sobre a realidade, como somente se mostra o capaz de explicar as decisões a partir de novas e fantasiosas especulações trazidas sem qualquer prova de que haveria uma atuação judicial favorável, um dos candidatos afirmou o ministro do TSE. Gonçalves disse ainda que a desinformação gerá audiência, mas que a análise do processo não poderá perder de vistas as condições do exercício legítimo da liberdade de imprensa e de opinião. Ele destacou que o comentarista Jovem Pan, em programa de grande audiência, tem reverberado o discurso de Bolsonaro sem significativo contraponto. A acentuação dessa abordagem durante o período eleitoral constitui indício de tratamento privilegiado. A candidato, prática vedada às emissoras de rádio e televisão, a partir do término das convenções, enfatizou o corregidor. Por ser uma concessão pública de rádio, a Jovem Pan deve respeitar o princípio de isonomia da cobertura dos candidatos durante o período eleitoral segundo o regi à legislação eleitoral. Direção da rádio pediu para que comentaristas evitem expressões e declarações sobre Lula. Após as decisões, a direção de jornalismo da emissora encaminhou um comunicado dos seus comentaristas em que desista, orientado pelo departamento jurídico, a não utilizar expressões como ex-presidiário, descondenado, ladrão, corrupto, chefe de organização criminosa. Além disso, não devemos fazer qualquer associação entre candidato Lula ao crime organizado e mais. As críticas aos ministros e ao judiciário não são recomendadas pelo nosso jurídico neste momento, diz o comunicado. Segundo a direção da rádio, a mensagem dos comentaristas, aqueles que não se sentirem confortáveis com essa determinação, com base em decisão da justiça, deveriam informar a direção para que pudesse ser substituído nos programas. Especialistas veem censura e decisões sobre abstenção sobre fatos apontados pelo PT. O advogado eleitoral e consultor da Comissão Eleitoral, OAB São Paulo, Silvio Salato, afirma que, embora o TSE esteja imprimindo o melhor esforço para promover a igualdade entre os concorrentes, essa decisão da Jovem Pan fere alguns direitos e garantias fundamentais da Constituição, sobretudo o direito da informação. Houve um certo excesso da definição dessa proibição, que na verdade se define como uma censura da emissora. Segundo Salata, direito de resposta é previsto em lei, inclusive na lei do processo eleitoral. Impedir que a emissora publique certos fatos que fiquem sob a ótica de censura é um pouco exagerado e é proibido para a nossa Constituição. Direito de resposta é uma garantia constitucional e o processo eleitoral permite o pedido onde houveram os fatos inverídicos. Em entrevista ao desembagador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Walter Meyerowitz, afirmou que o TSE erra grosseiramente da decisão sobre a Jovem Pan. É uma censura prévia por um fato futuro e desconhecido, como, por exemplo, jornalista ou comentarista se manifestar sobre determinado assunto. A Jovem Pan está pelos seus comentaristas, pelos seus jornalistas, impedindo de tratar da questão da condenação do Lula. O jornalista poderia comentar uma presunção de inocência no caso ou anulação dos processos que são fatos reais. Isto é, não só uma pura censura, mas uma censura prévia que acontece ao fato disso. O Estadão entrou em contato com a defesa da rádio Jovem Pan, que ainda não se manifestou. A Jovem Pan está sob censura? Sim. O TSE determinou que o jornalista da emissora se avisteia de promover novas insensões e manifestações sobre fatos tratados nas representações apresentadas e detalhados no voto condutor do Acordão, tanto da emissora de rádio Jovem Pan, como no sítio eletrônico representada na internet e no seu canal do YouTube, atendendo entregamento a um pedido PT, quando uma autoridade proíbe a divulgação de qualquer conteúdo por um veículo de comunicação, antes mesmo de conhecer seu conteúdo, está exercendo a censura prévia. O TSE está contrariando a cláusula pétrea da Constituição brasileira que garante o livre direito de expressão desde a empresa do Brasil. A lei eleitoral, como qualquer legislação infraconstitucional, não se sobrepõe a Constituição. Ocorre que, no período eleitoral, emissoras de radiofusão, que são concessões públicas, são obrigadas a seguir certas regras temporárias, entre elas a de não se engajar em um lado qualquer da disputa eleitoral. O TSE concordou com uma petição do PT que descreveu a Jovem Pan como um braço do bolsonarismo. O TSE proibiu os jornalistas da Jovem Pan de utilizar determinados termos como Lula é corrupto. Não. A decisão do TSE não descreve esses detalhes. O próprio departamento jurídico da emissora interpretou a decisão do TSE e orientou os funcionários a não usar determinadas expressões. A Jovem Pan poderia desobedecer ao TSE e não mudar em nada a sua maneira de cobrir as eleições? O TSE determinou uma multa diária de R$ 25 mil. A emissora é em causa de desobediência. A emissora poderia ter optado por desobediência e pagar a multa. Pela eleição vigente, porém, essa multa pode ser aumentada pelo juiz eleitoral e atingir valores proibitivos para a emissora.